Música Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim fazer a resenha de um produto de cabelo que eu tenho usado já deve ter um ano mais ou menos Que é o QOD 30 dias efeito liso Como vocês sabem, meu cabelo é cacheado, ele é um ondulado que fica com as pontas encaixadas E ele tem muito volume e eu tenho um comprimento do cabelo bem longo Então fazer chapinha no meu cabelo ou escova é algo assim, um pouquinho difícil Porque o meu cabelo, ele aceita muito bem a chapinha, a escova fica lisinho Mas já passando as horas e ele vai inflando Então ele sempre dá aquela infladinha, principalmente quando eu pego algo chuvisquinho Ou quando eu pego sereno Sem contar que ele volta as pontas rapidinho a fazer cachos e a dar ondas Eu quero uma chapinha bem lisinha Eu uso esse produto e o cabelo fica bem liso Pra vocês terem uma noção, eu fiz meu cabelo sábado e hoje é uma segunda-feira E eu peguei umas 3 horas de sereno E ele tá assim desse jeito, ele estava bem mais liso, bem mais chapadinho assim, vamos dizer Mas como eu peguei esse sereno, ele deu uma enchidazinha, mas pra mim tá ótimo E a ponta só que tá viradinha porque eu já faço a chapinha virando a ponta Pra ficar assim Esse produto ele vem acompanhado de um shampoo anti-resíduos E o shampoo que eu uso, como eu não comprei o shampoo anti-resíduos da marca Eu uso o shampoo anti-resíduo que eu já tenho em casa Eu pensei, ah, eu já tenho um shampoo anti-resíduo Eu vou usar ele mesmo Aí eu uso o shampoo anti-resíduo que eu tenho em casa E depois eu passo esse querido de tratamento E eu não obtive problema nenhum Mas eu aconselho você a comprar o shampoo anti-resíduo da marca Pra poder ter uma ação mais potente Eu acredito que com o produto da marca vai ficar mais legal Você compra no site também Mas eu não comprei o shampoo Comprei só esse creme de massagem aqui, de tratamento E ele é assim A consistência dele é bem grossa E pra eu usar ele no inverno eu preciso passar ele na mão E esfregar a mão assim pra ele dar uma dissolvida e passar Mexa, mexa, respeitando 1cm da raiz Não pode passar no couro cabeludo Depois que eu passo, eu aguardo 30 minutos Pra poder ele agir no cabelo E enxago bastante somente com água Depois eu espero ele secar naturalmente Ou se você quiser dar uma aceleradinha com um secador também Eu acho que fica legal porque eu já fiz e deu certo Aí eu deixo ele secar naturalmente Antes de eu passar a chapinha Eu apliquei um produto termoprotetor no cabelo Porque ele não vem falando aqui se ele é um produto termoprotetor Mas eu acredito que possa ser Ele é pra você fazer e passar a chapinha Eu faço isso pra proteger mais o cabelo E dá super certo, não tem problema nenhum Toda vez que você fizer a chapinha ele ativa no seu cabelo durante um mês E toda vez que você fizer ele vai ficar bem mais liso Claro que não como a primeira vez Você passou esse produto na primeira chapinha que você faz Após você passar ele fica perfeito Aí venho e passo a chapinha nas meshes bem finas Pra poder fazer o resultado assim bem legal Ele facilita muito na hora que você vai fazer o alisamento no cabelo Vai passar a chapinha ou a escova Não precisa passar trocentas mil vezes Depois eu vou vendo que gradativamente ele vai perdendo esse efeito Mas dura um mês mais ou menos Depois que passa esse produto Você deve esperar 48 horas pra poder lavar o cabelo Pra poder ele agir no seu cabelo E ele não é um produto que fica definitivamente o cabelo liso Depois quando eu lavo meu cabelo volta ao normal Só que com menos frizz Com os fios mais alinhados A proposta desse produto é quando você fizer a chapinha É realinhar a fibra capilar Proporcionando um efeito liso natural por até 30 dias Elaborada com manteiga de origem vegetal Que repõe os lipídios perdidos no processo químicos, térmicos e mecânicos Contem silicone que melhora a penteabilidade e reduzem frizz Realmente quando eu faço chapinha com ele eu fico com bem menos frizz E os meus fios ficam bem mais alinhados E depois quando eu lavo os meus cachinhos volto normalmente Só que ficam assim bem menos frizz E bem alinhados os fios Ele não alisou o meu cabelo Quando eu lavo o cabelo volta ao normal Eu não sei se em um cabelo mais fino Ou mais liso Ou não sei se ele vai fazer esse efeito De quando você lavar o cabelo continuar mais liso Mas no meu cabelo ondulado pra cacheado Super tranquilo Não ficou liso completamente Mas facilita muito Ajuda muito quando eu faço chapinha Eu já tinha uma ideia de que ele não fosse alisar de verdade o fio do meu cabelo Porque eu já tinha visto vídeos por aí E não ocorreu isso Por isso que eu passei sem ter medo Mas você pode olhar lá no site da marca Pra poder conferir direitinho lá Eles tiram todas as dúvidas Eu tive problema quando eu comprei esse produto Pra ele poder chegar Eu entrei em contato com a empresa E eles resolveram super rápido com os correios E chegou super rápido depois que eu falei com eles Quanto ao brilho Deu sim um pouquinho mais de brilho no meu cabelo Mas não aquele brilho que eu vi no cabelo de outras pessoas Ficou muito mais brilhoso Mas deu sim um brilhinho a mais Que o meu cabelo não tem Se vocês olharem o vídeo pra trás da minha formatura Eu passei ele e passei chapinha Só chapinha E fiz uns cachos na ponta Pra poder dar um movimento e tal E ficou brilhoso Aquele dia ficou super brilhoso Eu não sei o que eu fiz de diferente Mas aquele dia deu brilho sim Quando eu passei o tempo que eu quero ficar com esse produto no cabelo E eu vou lavar pra poder tirar Eu sinto um pouquinho de dificuldade na hora que eu tô lavando Pra você ver como ele é resistente Porque eu já peguei chuvisco com ele E não desmanchou Então quando eu vou lavar eu sinto que ele demora um pouquinho Pra voltar ao normal Mas aí eu lavo as duas, três vezes E ele volta tranquilamente E assim, eu não sei Se ele pesaria num cabelo Mais saudável que o meu Assim, que não fosse seco nem ressecado Porque o meu cabelo ele é seco e ressecado Então eu gosto de produtos que dão uma leve pesadinha No cabelo Em vídeos de outras blogueiras que tem o cabelo liso Porque eu só vi esse vídeo Em quem tem o cabelo liso Eu ainda não vi um vídeo de quem tem o cabelo cacheado Ele ficou bem assim Deu uma cara de bem pesado Só ficou bem liso Assim, bem escorrido E super brilhoso Mas eu pensei Ah, eu vou testar o meu cabelo cacheado, né? Quem sabe não dê certo E eu gostei muito do resultado Ele deu sim um leve peso no meu cabelo Se você não gosta de produtos que vão pesar o seu cabelo Então eu não recomendo ele Mas fora isso eu amei o resultado E... No meu cabelo desse tamanho Eu já usei mais de 5 vezes No site eles dizem que dura de 3 a 5 aplicações Mas no meu cabelo durou muito mais que isso E ainda tem bastante produto no pote E eu acho que ainda dá pra usar mais 2, 3 vezes ainda E o preço é super tranquilo Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês conferirem o preço e a loja Não é propaganda Gente, já vou falando que não é propaganda E mesmo que fosse Eu virei aqui e iria contar pra vocês O que eu realmente achei do produto E eu gostei muito desse produto Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Para conferir mais resenhas Mais dicas Não deixem de me seguir nas redes sociais Vou deixar aqui embaixo Ah, de acompanhar o meu blog O meu blog também tem bastante resenhas Ela tem resenhas de outros produtos Cosméticos Tem look do dia Tem resenha de livros e tal Então não deixem de passar por lá De curtir minha fanpage Então é isso Mil beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau